Ação! Boa noite, gente! Essa é uma aula do Roberto Camisto. E, como vocês sabem, eu participei do brasileiro lá em São Paulo, brasileiro amador. E eu vou mostrar uma partida que eu joguei no brasileiro amador. Eu espero que essa partida seja útil pra vocês, pra se preparar pro paulismo que vocês vão ter agora, e pra outros torneios que vocês terão, né? E eu tentarei passar a minha experiência que eu tenho em relação a torneios. Como é que vocês se preparam com torneios, né? Eu tava de brancas, e quem jogou comigo foi o Tio Marco Severino Silvestre, de Negras. E ele jogou... Eu tava de brancas, eu joguei o E4. Ele jogou o T5. Aí eu joguei cavalo F3. E ele jogou E6. Eu joguei D4. Eu joguei D4. Alguém sabe o que que diz sobre D4 aqui? Por que que é legal jogar D4? Quem sabe? O que que as pessoas, os velhos mestres, consideram D4? É, eu já falei, né? Vou repetir novamente. Eles consideram o D4 a maneira mais efetiva, mais forte de reação contra o Siciliano. Tem gente que prefere G3, G3, e um outro em forma. Tudo bem. Então D4, sem D4. E cavalo D4. Essa é a chamada variante aberta da Siciliano, tá? A variante mais efetiva, mais forte da Siciliano. Portamente, tá? A6. C4. Muito bom. Esse é o sistema Marox. Anel Marox. Chamada Anel Marox por causa desses dois peões. Por que que é colocado esses dois peões aqui? Alguém pode me dizer? Para controlar o centro? Sim, para controlar o centro. Mas vai virar o quê, principalmente? Mas vai virar o quê, principalmente? D4. D5. Porque quando as negras conseguem jogar D5, o que que acontece? Elas? Elas ganham D6. Elas equilibram. Elas na alma anterior? Muito bem. C4. Cavalo F6. Cavalo F6 atacou o meu peão. E? E o cavalo. C3 defendeu o meu peão. E dama C7. Que... Entra no tipo de uma... Uma variante Kahn da Siciliano. Essa variante Kahn eu estudei ela muito. E joguei ela muito também. E treinei ela muito. Com o Fernando Henrique. Nós tivemos muitas partidas com essa variante. Ah... Exatamente para quando chegasse o campeonato a gente... Se desse bem. Né? Mas... Mesmo assim eu não fui muito bem nessa abertura, tá? D7. D3. De acordo com a variante que estudamos. Cavalo C6. Com o cavalo C6 as negras começam a criar problemas para as brancas. Pode jogar aqui. Pode jogar aqui. Ou pode tomar. Ou até mesmo... Pode jogar aqui. E eu tomei. Cavalo C6. Esses... Essa era a terceira ou quarta partida que eu estava jogando. E os meus adversários... Já sabiam que eu jogava... Mal contra essa variante porque... Eu tinha perdido outras partidas anteriores nesse mesmo campeonato contra essa variante. Então o que que eles fizeram? Simplesmente. Jogavam velho. E qual que é a surpresa agora pra mim? B2C6. Essa eu não conheço. Geralmente... É... B2C6. Né? Para o que eu fiz o corte. Aí ele jogou esse cinco. Eu também não conheço. Mas provavelmente preparação caseira. Ou seja, ele tava jogando já preparado comigo. Já sabendo o que ele fazia. Na abertura. e eu jogar no interno como eu conhecia e eu joguei a 3 porque achava muito chato a gravada do risco aqui o risco de balancelhão então eu falei bom, vou jogar a 3 ai ele jogou uma coisa muito chata que foi o risco c5 quando jogou risco c5 ele evitou de eu jogar a melhor casa do risco seria aqui joguei risco por risco e o risco tem o risco dobrado e também tem uma coisa chata quando ele jogou e4 quer dizer 6 c5 e agora eu posso também colocar o risco aqui quando eu coloco o risco aqui ele coloca o cavalo aqui e ameaça o risco sim antes que jogou o risco né ou seja pareceu uma jogada boba esse recinto aqui mas não foi não foi nada bom foi eu já escutando a posição que ia cair e por sinal estava muito nadado na linha já e eu já tive que ir para ele para o risco a 3 risco c5 aqui em vez de risco c5 foi jogado foi jogado em uma partida entre trincove 2.430 e spasov 2.435 e varna 1.195 ou seja ou seja eu estou a jogar na décima jogada na décima jogada e a abertura está sendo jogada em um nível de 2.400 e 2.500 de hit quem jogou esse aqui foi o professor desse nível poderia ter jogado também em 26 jogado entre Arden Duet em 1942 contra Melancher em 2.290 e Muhlenberg em 2010 e as pretas ganharam o risco c5 eu aqui pensei comigo né eu preciso colocar o risco aqui o risco c5 eu preciso colocar o risco aqui mas no momento eu não posso que ele colo e ele troca o pião e o que eu vou fazer? vou colocar a dama aqui olha que plano maravilhoso eu vou colocar a dama aqui né aí depois eu vou colocar o risco aqui ele troca o risco eu troco a dama tudo maravilhoso né muito bom só que eu não fiz aqui né chato né chato né chato né pois é mas melhor você ter um plano ruim do que não ter nenhum plano certo? aí υ pequena vantagem negra tá cheguei também um hoje eu vou desenvolver mais uma peça com essa perda aqui dentro eu falei assim né vamos seguir o que É o que o Pierre que falou, as peças ativas dele a gente tem que trocar, não tem? Aí ele usa a troca do bispo. Troca o bispo, troca, beleza. O console tem que colocou, e voltou. E eu fiquei com cara de pouco com esse bispo aqui. Nossa, as coisas estão indo de mal a pior, hein? Aí ele disse, bom, mas eu vou pegar e cravar o... Porque sempre tem um grano, não. Eu vou cravar o cavalo dele aqui, né? E aí ele vai botar o bispo aqui pra não dobrar o piano, né? Bom. Aí ele não voltou o bispo, não. Não com o H6 aqui. Aí eu pensei, fica assim, se eu tomar o bispo, toma cavalo aqui, Ele vai pegar o bispo, toma cavalo e vai dar o pulmão aberto e atacando diretamente com o rock. E assim, ah, então... Vamos botar o bispo. Botei o bispo pra cá. Vamos botar o bispo pra cá e daqui diretamente. G5. Com vantagem negra clara. E aí o bispo G3. Bispo G3. E H7. Ele não tá contente, só um pouco. Isso aí não quer mais, ó. É ganhar do bispo aqui, ó. Beleza. O H3. H5. H4. Isso, sabe? G4. É melhor. G4. E aí, G4. E ele está esfocando aqui. Não é o bispo. Não é o bispo. Aí eu falei assim, bom, agora vamos mudar o plano, né? Já que não deu nada certo com isso aqui, a gente vai tirar o rei pra cá e vai jogar pra cá. Tirar o rei pra descobrir no F4. A Bbc. A Bbc. A Bbc. Dá. Mas você tem que contar aqui, ó. Alguma coisa tem que fazer. Né? É. Alguma coisa tem que fazer. É. Só que o melhor daqui, é, é até uma C1. A minha ação tá aqui. Tá aí. Tá aí. Tá aqui, né? Isso. Aí, a Bbc. E aí, quando eu joguei E e H1, como foi minha surpresa, quando eu vi uma coisa muito ruim que aconteceu, de repente, assim, aconteceu uma coisa muito, muito, muito ruim pra gente. E ele jogou. Torre D4. Nossa, que coisa chata. Torre D4, eu falei assim, o que é isso, cara? Torre D4? Eu acho que ele não tô me sentindo muito bem na posição, cara. Aí, eu falei assim, mas, alguma coisa eu tenho que fazer. E, eu joguei, F4. O tema C1 ainda continuava sendo o menor lance. Aí, ele tá ganhando o pião, tá ganhando o pião. Cavalo D4. Cavalo D4. Cavalo D4. Cavalo D4. Cavalo D4. Torre D4. Olha de jogo maravilhoso que as negras estão tendo. É? Torre D4. Cavalo D4. Vantagem negra, clara. Tá vendo? Mas, a clara pode jogar. Nesse momento. F5 é bom? Hã? F5? F5. F5. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas, por que ele tá ameaçando aqui? Peraí. Não sei. Não sabe? Tá ameaçando... Então, vai ser 4. Isso. Fiz no C4. Vem com a peça. Ah, verdade. Mas, eu botei dentro, você tem que jogar D2. D2? D2? Eu acabei com o 5. D3. D3? É. Pode ser. Tem outra coisa ainda. Pode ser. Muito bom. Mas, não tem não. E aí, não? Você desiste? Não. Aí, não. Aí, não. Eu sentadinho lá na minha cadeira. Pus a mão na minha cabeça. Falei assim. Mas, as coisas estão muito ruins. Né? E aí, eu fiquei 50 minutos pensando. O próximo lance. Isso aí é um raio. Mas, isso aí é um tempo. É. Nossa. Aí, tá caindo tudo. Eu tenho que fazer muito vergonhoso. Tá caindo tudo aqui. O que que eu posso fazer? Deixar o pernante dele. É. Tá caindo tudo. O que que eu jogo? Nada. Né? E sempre que surgia. Coisas antes da cabeça. Que era. Essa. E. Dama de luz. Certo? E aí. Eu analisava, 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 analisava. Analisava outra 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 outra. Aí, analisava outra outra outra. Aí, chegou o momento. Você foi de luz. É. Mas. Vamos lá. O que que vocês... Qual que é o lance melhor? Eu joguei Dama D2, tá? Mas qual que é o lance melhor? Dama D2 ou toma aqui? Dama D2. Como é que tá a raiva variante pra vocês? F5. Aí tem F5. F5 aqui? Não, não, depois de tomar uma T4 Hã? Depois de tomar uma T4 Então, eu acho melhor que isso Ah Ah, eu acho melhor que isso é a T2 Hã? Ah, se eu vou ter uma T2, eu acho melhor Se eu vou ter uma T2 é melhor Eu acho Não sei, não Hã? Foi o que eu julguei, deu uma T2 Mas se você tomar, que você analisou Muito bem Se tomar Mas não tem o que eu estou tomando C4 Tem Calma Calma, que calma É? Calma, mas não tem o que eu estou tomando C4 Não tem? Ah, mas não, não tem a avançar Não tem? Opa, opa, opa É uma pança aí É É, por isso que eu sou genial Eu falei que era Tom Isso Eu falei que era para avançar BF5 Não vai nem não 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 Ou melhor ainda, você quer ver? Que coisa melhor? Que coisa melhor? Que coisa melhor que isso? Sim Talvez esse Mas aí tem esse Então, vocês podem notar que a força era Era complicada, né? O resto? Então, do que é dama? O quê? Dama D2, correto? Quantos do que é dama D2? Dama D2, correto? Você analisa o quê? Dama D2 Você analisa o quê? Dama D2 O... 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 Cuidado O... 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 Tudo isso? Espera aqui Tá E aí, então, jogou o seu... Quando eu joguei dama D2 Vamos ver aqui que meu adversário Respondeu Dá pra D6 Eu achei que não ia ficar legal se eu... Se eu trocasse as damas Eu partirei com o final perdido Porque eu tô com 1 a menos, né? Então, eu mandei dama C2 ameaçando à toa em dele Aí, eu já guardo 5 É? Ah... Eu... Ah... Diz não, F8 F8 F0 V5 Aí, dama D7 B3 Bispo de três. Torre três. Bispo é dois? Não. E Rê é a dois. E a dama está atacando aqui o peão. Ah, é verdade. Segundinho. E aí? As negras, as brancas, né? As negras, jogaram mais quatro. Que deroga duas. Que deroga o dia até de novo. Que deroga o diah do diah, e aí? É o savoir do diah? Ou seja, o diah do diah do diah. É, que eu quero estar aqui. Quero querem ter o seu filho do diah. Quero querem ter o seu filho. Quero querem ter o seu filho. Quero querem ter o seu filho. Quero querem ter o seu filho do diah. Quero. E. Aí Ele não viu O seguinte lance Diz que G6 check Olha que jogada interessante Se ele joga aqui Torre toma pro check Se ele joga bem aqui Torre se envolve pro check também Aí ele jogou rei D8 Torre a envolve o check Rei C8 E oito mais quatro Reto Aí ele jogou torre F8 Por que ele jogou torre F8? Porque eu tava ameaçando Ele jogou torre F8 O F8 ele jogou, por que? Porque eu tava ameaçando Tô ameaçando Tô ameaçando Tô ameaçando Hã? Quem sabe quem tu tava ameaçando? Torre... Torre F7 Muito bem, eles tão ameaçando por F7 Será que tu não ia ficar com problemas com o F7? Com a torre na cara do rei verde? Não Tu ia ficar com problema? Não Não Acho que não Acho que não Isto não pode ir Isso que não pode tomar torre? 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 É, mas existe esse... Ah, sim, pode, né? Verdade O que é? Fala Seria ideal se não tivesse esse mismo aqui, né? Muito bem ENF4 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 Bom, de qualquer maneira, ele agratou a ele Essa torre nessa coluna E ele propôs essa torre E eu não troquei Tomei a torre T F8 Qual que vocês acham melhor? Quero melhor trocar Vou colocar a torre T F1 Tocava seria melhor? Então ela tocava? Não? Por que? É verdade, você faz o trabalho Toma a prova e Fica todas as mães Ordem ... O que é de capezinho? Não, senhor, alguma coisa Quem quer se dançar? De um peso, esse filho de uma negra 4. Eu penso que o negra 4. Tudo bem, Bruno? Bruna. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é onde é onde? Onde é onde é onde? Então tá. E aí, qual é a sequência? Eu vou... Eu vou... Bisco F2. Bisco F2? Aqui? Não. F2. Ah, é F2? Aqui, ó. Ah, pode ser. Tá, mas Bisco F2 é contratar o Bisco de C5 lá. Será que é legal colocar esse Bisco? Vai perder o mião. É. Não. Tô com o meu perdendo o mião, né? A dama vai vir aqui e vai atacar... Outra coisa? O Bisco F2, ou o mião pra ai, ó. É? Pronto pra ir. Bom. Então... Beleza. Mas eu não escolhi essa linha do jogo, tá? Eu escolhi... Tornei FF1. Aí ele tomou... Tornei FF1. Tornei FF1. E eu tomei. E ficou assim o jogo. Jogo igual agora, tá? Guardou o jogo. Aí tornei FF1. Aí tornei FF1. Tornei FF1. E eu tomei. E jogando vocês o leque, eu tô aqui com as levas agora. E seria agora que eu tomo uma torneia FF7? No FF7, o Bisco toma. O Bisco toma. O Bisco toma. É. O Bisco toma. O Bisco toma. Não, pelo seguinte. Aqui tem duas defesas, correta? Aqui tem dois ataques, tá? Se eu colocar uma peça aqui, vai ter uma defesa só. Eu vou perder uma peça. Falei FF1. Os dois também. Vou jogar tornei FF8. Tem muita coisa pra fazer nessa posição. Tem muita coisa pra fazer nessa posição. Mas... Qual que é o princípio? A gente não tem que pegar e tirar a ação das peças do adversário? Sim. O que é que você tiraria a ação de uma peça importante que tá perturbando? Desde o começo do jogo, tá perturbando eu, hein? O Bisco do C6 tá perturbando. O Bisco do C6 tá perturbando. Muito bem, sai. B4, jogo. Tá, escutou, sei. O Bisco. O Bisco está bem. Agora. Muito bem. Eu não joguei B4. Talvez se tivesse uma outra coisa, não sei. Mas... Vamos seguir o princípio. Vamos fazer com que o adversário perca a atividade das peças dele. Esse Bisco aqui não tá perturbando eu nem esse. Ele tá sendo a moça da minha sopa faz muito tempo. Vamos tentar tirar ele dessa... Essa diagonal fatal aí, né? Agora ele joga o C6. Isso B6. Por que que ele não jogou esse aqui? Porque você joga o C5. Isso, joga o C5 e acontece o quê? Ele vai ter que perder outro tempo. Ou... 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 Mas ele depois vai pegar B8. Isso B8. B8, mas é a mesma coisa. Não, ele depois ele vai ter uma boa de atividade. Não, ele depois ele vai ter uma boa de atividade. É, mas só que... Ele vai poder trocar o Bisco do G3. Até você fazer isso. Parece que tem muita coisa. Beleza. Tem dois anos. Muito bom. E ele jogou o Bisco do G6. E aqui ele tem maior ação. Eu joguei o C5. Fico o C7. E aí... Eu esqueci de falar que nesse momento... Eu estava com três minutos no meu tempo. E o meu adversário estava com uma hora. E aí... 20. É... É... Muito legal. Então... Eu joguei o Bans. E interrompou duas vezes. Né? E foi. Torre D4. E eu pensando... Pensando o seguinte... Eu tenho que jogar alguma coisa. Meu tempo está indo embora. Então... Vamos trocar a peça. É... Vamos trocar a peça. Para ter as peças. E diminuir essa pressão aqui. Né? Mas aqui... Eu tinha um lance meia dor. Que dava vantagem decisiva com as brancas. Qual que era? As dores e... Bisco F5. Não. Não. No tempos do barco do barco do meu número. Bisco F5 tem 2 atalhas aqui, ó. E uma defesa só. Não. Tem uma defesa só. Não. Tem uma defesa. Não. Tem uma defesa. Ah, tem uma defesa também. Sim, mas não é bispo F5 Não é bispo F5 Por quê? Não se esqueça que esse bispo aqui Imetramente está atacando aqui O chefe também E a dama Está atacando aqui, entrando aqui também Então não é tão simples assim O bispo F5 Porque a qualquer momento Ele pode pegar e tirar a torre da frente Aqui E Bota a torre por torre Ele tem dama por pião E o bispo não pode tomar porque está cravado Pelo todo bispo Um cheque E aí ele ameaça a base 2 Dama que cheque Quem sai E dama que bate Muito bom Mais alguma sugestão? Não Comente decisivo da partida Você tem que achar o lance para ganhar Você tem 3 minutos no rebote Então o adversário vai ter 1h20 E aí o lance Muito bem O lance era Não é tão difícil de ver É só seguir os princípios De aumento de Ataque numa casa Eu não estou com um ataque Nessa casa Estou? Estou? Agora eu vou estar com dois ataques nessa casa A dama só defende uma vez E aí eu vou ter esse cheque chato aqui O rei sai com a D7 O rei sai com a D7 e tem o mesmo cheque bate Então cheque Depois cheque e desculpe O pessoal vai ter essa casa por dentro Você começa a criar problemas Para o adversário, problemas graves É, 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 é Mas Não foi isso que eu joguei, tá Boa noite aqui Desculpa, eu estou recuado Né E aí ele Jogou Olha como é que é bom As pessoas errarem, né Dama H4 cheque Agora Dama Dama H4 cheque Né Mas aqui tinha um ganho fácil para Para as pretas Para as pretas Que era a torre D4 H4 H4 Dama 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 Qual que é o próximo lance do vereador Sacrificio de dama H4 Sacrificio de dama H4 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 Isso é um ganho Para as pretas Isso é um ganho para Para as pretas Ganho fácil, tá? Aí, a dama toma, tá? E aí, jantar? Eu não tive dúvida, cara. Tá me oferecendo a dama, olha. Na situação que eu tô aqui, ó. Tomei. Aí ele não tem 8, 1, 2, 5. Hã? 8, 1, 2, 5. Tem, pronto, tem. Aí, ele caiu em si. E a combinação dele tava furada. Quando o torre toma a dor aqui. Um cheque. Opa. Torre toma a dor aqui, um cheque. E aí o... O risco volta aqui. E a dama dele tá caindo. E a dama dele já foi pobre. Quis. Mas tem a H4. Né? Aí... Aí... Aí ele foi obrigado a jogar. Dama C5, como você sugeriu. Que é melhor. Mesmo assim, perdedor. Mesmo assim, perdedor. E aí, olha isso. Vem aí, cara. Não. Tá brincando. Não. Então ele toma C5. É a gelona com a cabeça, né? Não. Então ele toma C5. Cheque. Aí bispo G3. Por quê? Tô ganhando peça, né? Toda peça, né? Aí bispo toma G3. Ei, toma G3. Essa dama, pai. Aí bispo toma C2. E no final, e a combinação que ele não viu, começando a combinação que ele não viu, foi que o bispo teve caído agora. Isso que ele não viu na combinação. Isso que eu tava com 3 minutos. Isso que eu tava com 3 minutos. 2, 1 e 6. Vou cortar. Como você conseguiu caído, com 3 minutos. O cara entregou a mão. Aí bispo 36? Eta 4? Aí bispo notificado. Ele fica com 50 minutos? Quanto producing seu motor? 2, 1, 3. Quantas horas da alumni do Lizzy? Uma hora e meia. Com 35 minutos da Grésipa. Torre A2, interroga, melhora da torre A4 para eliminar esse pião, torre A2, reação pião. Aí eu tive dúvida. Escutou a G4. Torre G2. 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 E se ele tivesse assim, Sábio? Aí não, mas ele ganhava com empate. A teoria diz que os três pinhões de gatos são mais fortes que o gato. Agora depende da posição do rei. Mas a teoria diz isso. Tudo mel, tudo bom. O espaço está escutado. Então... Aqui não tem mais nada para falar, mas nem o pessoal é essa partida. Nossa, eu quero ver. Pode estar rápido. Quer que você tenha que me possa perceber? Quer que você tenha que me possa perceber? É... Aí ele jogou rei C7, rei C7. Rei F4, rei D6, rei Eduardo. Vocês estão notando que eu estou rapidamente... Aproximando rei? Aproximando rei, né? É... Rei D6, rei E4. Rei E4? Hã? Não. Não. Mete alguém, né? Não, não. Bebe, bebe. Rei D6, rei E4. C5. Rei D6, cheque. Rei D6, rei D6. Rei D6, rei D4. A5, rei C4, rei C6, torre B2, ó. Rei D6, rei C6, rei C4, rei C6. E agora, eu simplesmente faço um lance para deixar ele em sub ray. I6, rei C4. Ele vai ter que fazer um péssimo lance Não tem jeito, ele vai fazer um péssimo lance Aí ele jogou rei v7 Aí jogou rei v5 A4 é ruim Eu joguei rei v5, exatamente E aí ele desistiu Normal Isso Aí eu já Nesse final aqui Eu já jogava muito rápido As variantes ficavam muito mais fácil Muito bem Muito bem O que eu queria falar A respeito dessa partida pra vocês Experience Primeiro Antes que você Antes que você ir no campeonato Campeonato brasileiro Você precisa Treinar Você precisa treinar tática Você precisa treinar a abertura Estudar a abertura Se preparar Jogar muitas partidas Com seus coleguinhas Com seus adversários Na internet Ou quem quer que seja Para chegar lá Você está em forma Quando você vai jogar também Você gastou dinheiro Teve um monte de problema Para você conseguir chegar lá Quando você estiver sentado Quando você estiver sentado lá na mesa Você tem que prestar atenção Que aquele é o momento mais importante De tudo o anterior que você teve Então Você não pode levantar da mesa e Comer um salgado Levantar da mesa E ver as outras partidas Ah, eu faço isso Eu também faço Levantar da mesa E ficar olhando aquela moça bonita Não Você tem que pegar Sentar na cadeira ali E ficar na cadeira Por que a ação? Atentivo Eu juro na cadeira Você vai pegar o Celular Vai ficar lá Vendo o Facebook Ó Você tem que pensar em Facebook Não Aquele momento Que você está jogando Aquela partida É o momento mais importante De todos os momentos anteriores O que você tem que fazer É ficar sentado ali E se concentrar O máximo possível Porque a nossa concentração É não Você não consegue se concentrar Ah, tu aí Já com isso Eu me concentrei Não A concentração tua Demora tempo Pra você conseguir Ficar no nível máximo De concentração Agora Pra você pegar e tirar esse nível máximo De concentração É fácil Só você levantar da mesa Pra outro lugar E fazer outra coisa Ah Outra coisa Procura se concentrar no jogo primeiro Quando você começar a fazer lança Vai levar algum tempo Pra você se concentrar Então espere o tempo Passar um pouquinho Se concentra E aí você vai começar a ver os lança Ver todas as coisas que estão acontecendo No tabuleiro Antes que ficar numa posição horrível Né Mas depois tem que pensar cinquenta minutos Né Pra ter Pra se concentrar Porque eu tenho certeza Agora eu não levantei mais na mesa Tá Não levantei mais na mesa Não levantei mais na mesa Né É Depois de você se concentrar Você vai achar os lances Alguma pergunta Alguma observação Como o cara reagiu depois dessa Como o cara reagiu? Como ele reagiu? Ele quis se matar Não, mas ele não gostou, né? Ele não gostou Como todo jogador de xadrez Não gosta quando está em uma posição muito boa Ele não gosta quando está em uma posição muito boa Mas o que tem que ter um ditado no xadrez? Ele diz o seguinte As partidas ganhas São as mais difíceis de ganhar Porque são as mais difíceis de ganhar O que será? Porque quando o adversário nota que ele está em uma posição muito difícil Ele se concentra ao máximo E dá o máximo de cinco Enquanto que você ali que está pensando que vai ganhar o jogo O que que vai acontecer? Você vai relaxar E vai Cometer erros Como ele cometeu? Erros? Sim Sim Né? E ele cometeu erros E cometeu um erro maior Por não aproveitar o meu erro também Né? Então o que eu tenho pra falar pra vocês é isso Na hora da partida Procura não levantar da mesa Fica sentado Se concentra ao máximo Porque todo esse tempo que vocês estão passando aqui, tá? Esse tempo que vocês estão perdendo aqui Só vai ser a aprovação desses artifícios que vocês estão fazendo Lá na hora da partida E lá na hora da partida é o momento mais importante que vocês É por isso que nesse momento, nessa hora da partida Esse momento mais importante Vocês não podem levantar da mesa E se desconcentrar Vocês tem que ter o máximo de concentração possível ali Perfeito? Muito obrigado pela atenção Vocês estão lá Aplausos 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 Obrigado.